Música Pacientes ouvintes Jerônimo, a tua preocupação, né? Tamba tua agora, Ministério do Negócio Estrangeiro, no Ministério de Justiça, se dá o que trata o passaporte da paciente Sira Nebe, a tua ralo tratamento e aralheur, mas que antes, o Ministério da Saúde ralo um acordo com a parte relevante, a tua facilita o passaporte diplomata da paciente Sira Nebe, a tua ralo passaporte. Também a paciente com o governo, a tua facilita o passaporte da Sira, no Nebe, a tua ralo tratamento e aralheur. A tua mora, a tua ralo tratamento e aralheur, mas que o passaporte se dá o que, vai o Ministério da Justiça, o Ministério da Justiça, a minha fala do Ministério Estrangeiro. Então, o Ministério Estrangeiro, o Ministério da Saúde, O ministro de Justiça e Saúde, o ministro de Justiça e Saúde, o ministro de Justiça e Saúde. O ministro de Justiça e Saúde, o ministro de Justiça e Saúde, o ministro de Justiça e Saúde. O ministro de Justiça e Saúde, o ministro de Justiça e Saúde, o ministro de Justiça e Saúde. O ministro de Justiça e Saúde, 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 o ministro de Justiça e Saúde. Porque no estadiólogo, a gente tem que fazer isso, todos os seus cuidados, eles vão curar. Não é algo recomendado para o governo que vai facilitar a lei, para fazer o tratamento da saúde. Diretore Nacional de Aposto e Serviço Hospitalar e o Ministério do Saúde, Nilton Du Carmo da Silva, informa, paciente Sirene Bema que se daugeta em pasaporte, nem o Ministério do Saúde, nem a responsabilidade, também ser a loura de roto na paciente e ser a documento do Ministério da Justiça ou de beleza em passaporte. Laura Saver, Lamberto da Silva, Giamen.